Eu vou trazer agora a história de um homem que foi assaltado ao chegar na garagem do prédio onde ele mora na Zona Sul de São Paulo. Um circuito de segurança flagrou toda a ação dos criminosos. Coloca a imagem pra gente, por favor. Dá uma olhada. Quando ele chega, os bandidos já chegam junto, mas não dá nem tempo. Chegou, pum! Ó os bandidos, ó. E aí, minha gente, você presta atenção no que vai acontecer. Eles querem a jaqueta. Eles checam se ele tá armado. E eles querem a mochila, eles querem a jaqueta. Só que a jaqueta enroscou. Ó lá, a jaqueta enroscou, não sai. E aí, o que os bandidos vão fazer? Vem cá, vem cá, por favor, que eu vou mostrar pra você. Ô, Lombardi, é assustador o que acontece com esse rapaz. Muito, muito. Constrangedor. E em plena luz do dia, com todo mundo passando, impressionante. Vamos entrar na notícia? Bora! Estúdio Virtual do Balanço, roda a vinheta aí, vamos lá. Olha, tudo vai acontecer aqui na nossa frente. Duriel, coloca a imagem. Rua Antônio das Chagas, bairro Chacara Santo Antônio, motociclista. Ele vai chegar na calçada e ele espera o portão da garagem abrir. Mas não dá nem tempo, ó. Logo, já aparece uma dupla em outra moto pra roubar o rapaz que estava tentando entrar ali. Mas olha o que vai acontecer. O garupa, ele desceu armado, aborda o homem, ele não reage. E com violência, ele revista a vítima. Em seguida, os assaltantes tentam tirar os objetos e aí enroscou a jaqueta ali, Lombardi. Olha que coisa. Um pega a mochila, já coloca a mochila na moto. Ó, derrubaram ele no chão, ó. É humilhante, é humilhante. Eles tentam tirar de qualquer maneira a jaqueta dele. Todo mundo passando, todo mundo andando, olha aí, ó. Ele ficou deitado ali de bruxos. Olha só, os assaltantes conseguem depois tirar a jaqueta, levam a mochila. Depois de tudo isso, os assaltantes sobem na moto e vão embora. Olha só, cada um em uma moto. O de casaco branco tem até dificuldade pra ligar a moto roubada e quase atropela. Quase passa por cima dele, o rapaz levanta e ainda explica ali, ó. Vai ligar a moto ainda ali, ó. Quer ver, ó. Vai lá, liga a moto. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar, eles estão à vontade. E a polícia? Olha lá, os criminosos fogem pelo mesmo lado da avenida que chegaram. Até agora, a moto não foi encontrada e nenhum dos assaltantes foi identificado. Tô repetindo a imagem pra você prestar atenção novamente. Tudo acontece. Esse rapaz correu um risco ali, porque enroscou a jaqueta. Ele podia ter sido... Não foi culpa dele, né, Gotino? Você imagina, nada. O ladrão é capaz de achar que é culpa dele e dar um tiro nele. Aqui do outro lado da rua, tá chegando um rapaz pra fazer uma entrega, ó. E ele observa tudo de perto, ó. Ali até assustado com o que tá acontecendo. Não tem o que fazer e carros passam. Os carros passam pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E olha, tem que mudar isso. Quem é que vai se meter? A não ser que for um agente de segurança, uma pessoa experiente que esteja armada. Porque aí, nesse caso, quem passa de carro não pode fazer absolutamente nada. Porque às vezes você pode até confundir a vítima com um dos criminosos. E os criminosos têm tanta certeza que nada vai acontecer que ele... Veja quanto tempo ele demoram pra tirar a jaqueta. Olha, 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 gente. Os meus sentimentos é esse rapaz que sofreu tudo isso, gente. Olha, é constrangedor. Muito, muito. É humilhante. É humilhante. E na gente ficar à mercê de dois marginais como esses que deveriam estar na cadeia. Rua Antônio das Chiagas, bairro Chácara Santo Antônio. Triste, mas ele ainda ajuda ali porque ele tá prezando pela vida dele. Sem dúvida nenhuma. Olha aí. Dentro da notícia... Ó, dá vontade de derrubar eles aqui. Passou na nossa frente. Roda a vinheta por dentro da notícia. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas, ó... A gente nunca entrou assim, né? É revoltante. Nossa, é isso? É bacana, é bacana. Fala. É revoltante. É revoltante. É um absurdo. E uma coisa que me impressiona é quando... Você não gostou de que eu peguei você aqui assim pra segurar? Não, imagina. É um prazer. Uma honra, uma honra. O que me impressiona é que quando a Secretaria de Segurança Pública dá notícia... Ah, o crime caiu. O crime caiu. Eu acho que quem faz a nota não sabe nada. Nada. Porque, ó... Quem sabe são as pessoas que estão tendo assaltado como esse rapaz aí nas ruas. Olha, esse é o Por Dentro da Notícia, um quadro que faz o maior sucesso. Porque a gente entra na notícia, comenta, mostra pra você. Tem um entregador assustado aqui, ó. Ó, se é um policial aqui, aí a história mudava. E eu não sei se esses caras não estão armados. Acho que eles não estão armados. Hoje, as pessoas estão tão assustadas com a realidade do que vem acontecendo, que se o cara chega e fala... Ô, 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 passa aí, passa aí. Você não vai falar assim. Ah, sem dúvida nada. Você não vai... O senhor está armado? Não vai esperar. Que tipo de arma? É. Você não vai perguntar. O cara chegou, o cara já chegou gritando. O cara falou... Ô, pode levar, mano. Aqui. Eu acho que foi meio isso que aconteceu. Porque o cara que é o dono da moto, é uma bela moto. Põe a imagem do começo aqui. Desculpa eu continuar no assunto, mas só pra comentar um negocinho com vocês aqui, ó. Ó, o cara está com uma bela moto. É um cara que gosta de andar arrumado. A jaqueta está combinando com a mochila, que combina com o capacete, que combina com... Dá uma olhada. É um cara que ele quer preservar a vida dele, ó. Ele não vai falar, amigão, cadê a arma que eu não estou vendo? Você não vai fazer esse questionamento. O cara tentou tirar o capacete e não conseguiu. É um capacete bacana também, não é? Fosco ali, ó. Safado. Que loucura.